Parte 2 da Rap Battle agora Estás bem com os putos de Bolain Cintos da Leve, calços da Benatou Os putos da Machuara só querem chamou A calça azul de madrugou O galo da vizinhal fazia cora cocô Fui-me à janela prendia o ar Vi um chaval de calças azuis Chapéu para lá, mandei-o entrar Mandei-o sentar Fui para o chão Fui para o chão Fui dizer à mãe Fui dizer ao pai O chinelo trabalhou James Fui dizer à sei Fui Fui dizer ao Facebook Fui dizer ao pai Headões Fui Eu somentei Fui Fui Descanso 塞 Boa, Boa, Boa!